Música Começa agora o programa Jailton Prefeito 13 Música Com o PT, o Brasil sempre ganhou Olá povo de Vitória, nos últimos dias vocês puderam conhecer o candidato do PT à Prefeitura da cidade Jailton Albuquerque, um empresário de sucesso que conseguiu vencer na vida com seu próprio esforço E hoje ele é apoiado pelo PT, partido de Lula e da nossa presidenta Dilma O partido dos trabalhadores sabe e acredita que para governar a nossa cidade com renovação e mudança O candidato certo é Jailton Mas hoje você vai conhecer uma pessoa diferente, mas que é muito importante para a candidatura de Jailton O vice-prefeito Dr. Jairo Medeiros Nascido em uma cidade distante, em Benjamin Constante, no Amazonas Já na fronteira do Brasil com a Colômbia Jairo é filho do militar Clóvis Medeiros e de Luísa Medeiros Que vieram morar na cidade de Vitória na década de 70 Olá amigos de Vitória Santo Antão Sou Jairo Vieira Medeiros, advogado Filho de Clóvis Medeiros, militar, reformado E Luísa Vieira Medeiros, natural de Vitória Santo Antão Tenho cinco irmãos, Leila, psicóloga, Juvino e Luciano, comerciantes Léa, professora e Lídia, comerciante Atuo aqui em Vitória como advogado Tenho a juventude vinculada aos movimentos sociais estudantis Como ao JS, ao ESI, o MESI, o Movimento Secundarista de Vitória Santo Antão Fundei o partido ao qual estou como vice nessa formação com Jailto 13 Hoje ele tem 36 anos É um advogado conceituado e bem sucedido Mas desde cedo, na época da escola, sempre prezou pelo direito do povo E com outros amigos fundaram o partido PCdoB Que permanece e é filiado até hoje Amados vitorienses, este é o momento oportuno de Vitória consagrar No dia 7 de outubro, o primeiro prefeito do PT Jailto 13 É a certeza e sinônimo de que Lula e Dilma trabalhou pelo Brasil Jailto trabalhará assim também em Vitória Santo Antão Vamos à Vitória no dia 7 de outubro, 13 Jailto é 13 Para ajudar Jailto a governar a cidade de Vitória é Jairo Vitória de Santo Antão precisa de um gestor afinado com o tempo que vivenciamos Pernambuco vive um momento ímpar em todos os setores Na economia, nos investimentos sociais, em todos os sentidos Na geração de emprego, nós vemos aí o que acontece com o polo de swap Com os investimentos públicos em todos os setores É fundamental entender que o Partido dos Trabalhadores Tendo Jailton e Jairo à frente dessa administração Poderão fazer juntos uma grande diferença na gestão pública Quero me dirigir a você, eleitor e eleitora de Vitória de Santo Antão Para pedir o seu apoio, o seu voto para a candidatura de Jailton, prefeito, número 13 E seu vice, Jairo Não dá pra continuar Não dá pra voltar atrás Não dá pra voltar no tempo A gente sabe como É hora de avançar É hora de mudar Vamos juntos pra um novo tempo Jailton pra renovar Bota essa estrela no peito Não tenha medo ao pudor Agora quero você Te ver torcendo a favor A favor do que é direito Na decência que estou A favor de um povo pobre Mas nobre e trabalhador É o desejo dessa gente Querer uma cidade decente Ter direito à esperança E uma vida decente É só você querer É só você querer Ou amanhã assim será Volte bem, volte 13 Volte bem, volte 13 Eu quero 13 já É só você querer Ou amanhã assim será Tô com o Dima e Jailton Tô com o Lula e Jailton Nele eu vou voltar O povo de Vitória sabe Que desse jeito Não dá pra continuar Eles sabem o que querem O povo quer Jailton e Jairo Jailton Minhas amigas E meus amigos As eleições São um momento Muito importante Da democracia Nelas Escolhemos Quem vai representar O povo Aqueles Que são capazes De mudar nossas vidas Para melhor Ou para pior Por isso É importante Estar bem informado Sobre as propostas Dos projetos De cada candidato Para a nossa cidade Esse discurso De que todo político É igual Não é verdadeiro E a história Do nosso país Mostra isso Vamos eleger Políticos empenhados Em tornar nossas cidades Mais justas Comendo desigualdade social E onde todo brasileiro Possa ter uma vida digna As eleições deste ano São a possibilidade De assegurar Que cada cidade Do nosso país Estará comprometida Com o bem estar Do seu povo E a participação De cada um de nós É crucial Para garantir Que o Brasil Continue No caminho certo O melhor vice É Jairo Advogado Conheço Jairo De muitos anos Ele que foi fundador Do PCdoB Militou No movimento estudantil E advoga Com muita qualidade E Jairo Como bom advogado Que é Com a qualidade Que ele tem Como pessoa Eu não tenho dúvidas Juntamente Com Jailton Albuquerque Do Partido dos Trabalhadores Será uma grande dobradinha PT e PCdoB Juntos Governando Vitória de Santo Antão Por isso 7 de outubro Vote 13 Jailton É 13 Juntos Jailton E Jairo Irão trazer A renovação E mudança Que a cidade De Vitória De Santo Antão Merece E precisa Há anos A nossa cidade Tem sido governada Da mesma forma Com desprezo E descaso A quem merece Todo o cuidado O povo vitoriense Então vamos dar Um voto De confiança A quem irá trazer Melhorias Para a nossa cidade No dia 7 de outubro Vote certo Vote 13 Vote Jailton E Jairo Jailton É 13 Encerra agora O programa Jailton Prefeito 13